Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui no momento de Naruto C E bom galerinha, se você quer que a série continue, meu, deixa o seu like no vídeo agora Se esse vídeo aqui tiver, ó, 4 mil likes em uma hora, galera Eu vou soltar um especial de Boruto hoje, velho Então se você quer, mano, arrebenta o botão de gostei Mas tem que bater 4 mil likes em uma hora, hein, galerinha Então será que a gente consegue? Será, será, será? A gente já conseguiu várias vezes isso, hein, galera Então vamos lá, beleza? E bom galerinha, amanhã, mano, amanhã vamos ter uma série nova muito louca, velho Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Às 7 horas da noite, já coloca o celular pra despertar Porque essa série, galera, vocês vão poder jogar junto comigo num modpack Tipo assim, todos vocês Então, meu, quem tá ansioso, digita 1 e coloca o seu celular pra despertar aí 7h10 amanhã aqui no canal, beleza? Então vamos lá, galerinha Bom, no último vídeo, vocês sabem que a gente fez várias missões Matamos gatos, tivemos várias coisas bacanas aqui na série, né? Então, eu upei um pouquinho, galera, upei um pouquinho Peguei bastante TP, tá ligado? Bastante TP E eu comecei a fazer a minha base, o Tira Mas eu não vou mostrar pra vocês no episódio de hoje Vou mostrar no próximo episódio só, mano Porque ela tá ficando bem bacana, galera Então vamos ver como ela tá ficando bacana, velho Então vamos lá, eu tô aqui com 509 de TP, mano Já upei bastante coisinha aqui, ó Tô com bastante coisa level altinha, tá ligado? E agora, mano, eu tô aqui com Sharingan, Ninjutsu, Taijutsu, Genjutsu e Chakra Control, né? Eu queria, mano, pegar alguns Kikigenkais aqui, diferente, tá ligado? Sei lá, ó, afinidade com fogo, com vento, com trovão, raio, sei lá É, terra, água, qual que eu poderia pegar, mano? Eu acho que eu vou pegar Lightning Afinidade com Lightning E também afinidade com fogo ou vento Com fogo, vai There's not free slot left Ah, tá, entendi Beleza, então Então agora eu vou upar o meu Sharingan, mano Level 3 Será que eu posso mais um? Ah, ainda dá pra eu pôr mais um Mas agora a gente tá com o nosso Sharingan no level 3, galerinha Esse dia tá ficando bem legal, mano Eu vou upar aqui o meu Ninjutsu, level 3 também Ó, consegui level 4, beleza Level 4, eu vou upar o meu Taijutsu, level 2 No meu Genjutsu, level 2 É... Aqui, level 2, beleza Tudo level 2, beleza Level 2 Aqui, ó, level 5 Taijutsu, 3 Eu vou distribuindo, tá ligado? E aqui, mano Hum, aqui eu não vou poder upar mais nada, né, velho É, não vou conseguir upar mais nada Vou ter que pegar mais... Mais TP depois, velho Beleza? Então, vamos continuar aqui, mano Vamos apertar, ver Eu tô aqui na roof de... No roof de Flourish Que é onde a missão pedia pra mim ir, tá ligado? Então vamos dar um next aqui É... Ai Eu tenho que matar os apos aí A Haku, mano Caraca Aquela primeira miss... Tipo Uma das primeiras missões do Naruto e do Sasuke junto, velho Caraca Que nostalgia, cara Quem lembra, mano Que... O Naruto deu mó lição de moral nos abusa Que a Haku... Se sacrificou por ele, tá ligado? Foi muito louco aquele episódio, mano Foi um dos episódios, tipo, mais da hora Não, não foi mais da hora não Mas, mano Foi muito da hora Por estar no começo e tudo mais, tá ligado? Bem bacana mesmo, velho Então vamos dar um V aqui, mano E vamos tentar... Ai, eu acho que eu vou morrer, mano Ai Ai, eu tô sem chakra Não, não Calma, 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 calma Aqui, aqui, aqui Ai, não Não, não, não Calma Calma, 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 calma Ah, Haku, mano Me respeita, ó Respeita a minha origem, ó Sharingan Sharingan Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tem um Sharingan já, fi? Meu nome é Uchi Ramadara, ó Meu nome é Uchi Ramadara, ó Eu sou mais forte que o Naruto e o Sasuke junto Sou mais forte que o Naruto e o Sasuke junto Imagina um cara mais forte que o Sasuke e o Naruto junto Tá, o Zabuza tá ali E a Haku tá aqui, né Beleza Desviei do ataque dele aqui Beleza Beleza Beleza, a Haku já era A Haku já era E agora é você, Zabuza Eu sei que você é forte, meu filho Mas eu sou mais forte que o Naruto e o Sasuke junto Eita, caramba Imagina a fusão do Sasuke e do Naruto, velho Beleza, agora vem Eita, desviei Desviei Agora você toma Eita, ele é forte Ele é forte Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ainda bem que eu tô com esse cara em reserva Ainda bem que eu tô com esse cara em reserva Aqui Calma, 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 calma Calma, calma, calma Cadê ele? Ali embaixo, ali embaixo, né Sharingan Beleza Sharingan Vai, mo... Nossa, ele é forte Ele é forte pra caramba, velho Ele é forte pra caramba Não, 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 não Sai, 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 sai Sai, meu Deus do céu Ferrou Ferrou, galerinha Ferrou, 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 ferrou Não, 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 não Sai, filha da Bahia Ele não deixou eu sair daqui Calma Beleza, consegui sair Cadê ele? Cadê ele? Ele se matou? Ah, eu vou ter que começar de novo, velho Porque ele se matou A gente não pode deixar ele se matar, velho Essa é... Aqui, ó Ai, meu Deus A gente não pode deixar ele se matar, velho Porque se ele se matar, a gente já era Ai, mano Esses ataques não podem pegar em mim também, velho Porque se eles pegarem, eu tô totalmente ferrado, velho Mas beleza Ó lá, tira muita vida, mano Tira muita vida, muita vida, muita vida 33 de vida Meu Deus Meu Deus, calma 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 Calma, 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 calma Sai, Raku 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 Ui Ui, não posso deixar minha vida abaixar Não posso deixar minha vida abaixar Beleza O Zabuda tá pra lá Aqui Ai, mano Duro que eu não tenho habilidade Não tenho habilidade, não Não tenho... Tenho jutsu ainda, tá ligado? Não fiz jutsu Eita, travou Travou Não trava não Trava não Trava não Trava não Trava não Morre, filha Morre, filha Morre, 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 morre Morre, morreu, beleza Beleza, ganhei a XP dela Agora cadê os Zabuds ali, ó Os Zabuds aqui é o complicado, velho Os Zabuds aqui é complicado, velho Porque ele é bem forte, tá ligado? Ele solta vários jutsu Tudo mais Calma Meu Deus Se eles só tão juntos agora, ferrou Calma Mano, a gente não pode cair ali dentro daquele negócio Senão a gente vai acabar morrendo muito fácil Sai Cadê os Zabuds? Matei ele? Matei ele? Não, cadê ele? Sai, esqueleto Tá Cadê ele? Onde que ele foi, mano? Será que ele caiu aqui pra baixo? Acho que não, mano Mano, mas cadê ele? Onde ele foi parar? Oetio, cadê ele? Mano, se alguém tá vendo, velho Você deve estar me xingando de cego uma hora dessa, tá ligado? Mas cadê ele? Eu não tô achando realmente ele Oetio Ah, mano Ele começou a tombar de novo Agora eu não vou ter carne, mano Pra coisar, velho Oh, meu Deus Meu Deus Tá, eu vou parar com tudo pra cima dele Com tudo Come, 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 come Ali tá os Zabuds, ó Vamos lá Tem que conseguir matar ele Tem que conseguir matar ele Toma, toma, toma Não, 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 não Come, 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 come Beleza? Escapei da morte Escapei da morte Escapei da morte Não, 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 não Mano, eu tô num lugar muito ruim aqui, velho Tô num lugar muito ruim Eu tenho que desviar dos ataques dele, mano Cadê ele? Cadê ele? Mano, ele fica se matando, velho E não dá pra completar a missão, mano Tá ligado? Olha lá Aí tem que spawnar os dois de novo, mano Isso que é complicado, mano Olha lá Isso que é complicado É assim que eu vou fazer, mano Vou ficar, deixar Deixar ele ficar me atacando aqui, ó Aqui, ó Deixar ele ficar se atacando, mano E arrancando a vida dele mesmo E daqui a pouco eu vou lá e Respira 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 pra não quebrar alguma coisa Droga, velho Vamos lá De novo De novo Vamos lá Deixa eu pôr carne aqui, mano Peguei muita carne, velho Peguei muita carne Toda carne que eu tinha eu peguei Tá, vamos lá A gente tem que matar você, mano Tem que matar você Custe o que custar Custe o que custar Não, não, não 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 Rala, rala, rala Olha lá, ele se matou de novo, mano Ô, eu vou assassinar esse cara Juro Meu Deus Que vontade de chutar a cabeça dele, velho Juro Caramba, mano Tipo, ele se mata e a emissão não dá completa Porque a gente tem que matar, tá ligado? Olha lá Eu tenho que spawnar de novo, cara Mano, sério Ó, a Haku tá aqui, ó A Haku é fácil matar ela É fácil mesmo Só que, mano Os abos ali é difícil, tá ligado? Ele é um, mano Um cara forte, tá ligado? Tipo, ó Da Haku nem machuca, velho Nem machuca Só que o dos abos Nossa, o dos abos é doído, mano O dos abos é doído Que que toma Meu Deus, viu? Que que Toma, 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 toma Toma, morre logo, beleza Beleza, morreu Agora Vou ter que startar de novo a saga Porque não dá Tá, cadê? Eu startei Startei Cadê os abos? Ai, meu Deus Que susto Que susto Que susto Tô num lugar muito ruim Pra fazer essa missão, velho Tô num lugar muito ruim Eu preciso acabar Ó lá Ele solta Uns jutsu muito forte, velho Ó lá Arranca metade da minha vida, mano Só com os jutsu dele Calma Muita calma nessa Ó Ai, Zabu, Zabu Seu maldito Calma Agora vai Agora vai Bora, pra vai Calma Come, come, come Come, come, come Beleza, come Come Toma Toma Come, 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 come Come, come, come de novo Come, de novo Come, de novo Como, de novo Ai Eu preciso Boa mensão Calma Come Come Ai, mano, não dá, velho Eles saltam muito jutsu, mano Caramba E agora tá dentro de uma caverna com eles, mano Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Simplesmente não dá Simplesmente não dá, mas eu vou conseguir, mano Eu vou conseguir Eu vou conseguir, mano Matar esses... Cadê os abos? Cadê os abos? Ele se matou Quer ver que ele se matou de novo? Ai, mano, isso que é o chato Dessas missões Ai, vou subir lá pra cima, mano Juro Ai, meu Deus, viu Isso que é o chato, velho Eles ficariam se matando, mano E me matando também, né, mano Olha o estrago que eles fizeram aqui, velho Caramba É difícil matar eles, hein Não achei que fosse tão difícil, mano Caramba Devia ser fácil Igual o Naruto e o Sasuke fizeram lá, né, mano Agora eu vou invocar o poder deles dois, galerinha Agora eu vou invocar o poder Do Sasuke e do Naruto E vou conseguir derrotar eles, vai Vai, é agora, mano É agora ou nunca, ó Aqui, beleza Vamos lá Start Sharingan, beleza Dura que eu não tenho nenhum ruto também pra tacar eles de longe, mano Caramba, velho Ai, mano, olha isso Olha isso Tá, calma Calma, eles estão aqui embaixo, né Meu Deus Meu Deus Caramba, eles me rebentam Vou morrer Vou morrer Vou morrer Desisto, galerinha Desisto Não vou dar renasher porque eu não quero mostrar a base pra vocês Mas é muito difícil Eu vou ficar mais forte pro próximo episódio Pra eu ficar Conseguir matar esses caras Mas é muito difícil Nem me lafusando o Sasuke e o Naruto Deu certo aqui hoje, mano Meu Deus do céu Ai, mano Eu tô muito irritado Eu tô muito irritado Eu tô muito irritado